Agora é Teté e Aroldo A bola Ô Teté O Juizal autorizou o Teté na bola E é gol É até tão difícil um cara estar lá Nem não Ha ha Vocês pensam que é fácil é? Teté na bola Já disse que estava aqui rasteiro mano Batei uma queimadrô que ali era Só do Germano era mais difícil tirar o Germano É difícil demais Todas as balanças vão pegar não mano Não dá tempo não mano O cara se mexer ainda bota ele no gol mano Eles pensam que é fácil O negócio que eu estou olhando para ele Se ele se mexer eu estou do outro lado né Primeiro eu só errei porque bateu na pôr do caldo E outro mano eu não sou goleiro não Aroldo na bola Tem que fazer todas as três o Aroldo Aroldo na bola corre Aroldo E é gol Bota assim mesmo Bota assim mesmo para não olhar o cara mano Quem é o próximo daqui? Não olhou para a bola Não sei para fora não É doida Ninguém é acostumado a bater pente porque eu não sou não É doida É doida Aroldo na bola Aroldo na bola Aroldo na bola É doida Aroldo na bola Até passa de fase Aroldo na bola Aroldo na bola